Música Mesmo na doença, sofrimento e dor Mesmo na tristeza, confia no Senhor Mesmo que as portas fecharem ao redor Abre o coração, confia no Senhor Confia no Senhor e Ele te dará carinho, paz e proteção Boa tarde, meu irmão, meu irmão ouvinte Que bom estarmos juntos no mesmo barco Esse barco da vida E nós sabemos que quando esse barco vai balançando E balança mesmo, e às vezes balança forte O nosso, nossa segurança está no Senhor Confiança nele, confiar sempre como essa música aí está cantando Confia no Senhor Em todos os momentos, sobretudo nas tempestades Muita gente às vezes perde a fé nos momentos mais difíceis Que precisa da fé Então é momento da gente se agarrar na esperança, na fé, na vontade de vencer Porque Jesus não é fantasma Tá bom? Então com esse Espírito que nós acolhemos a todos e todas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai A comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês Vamos abrir o nosso ser a Deus Você que está me ouvindo aqui agora Vamos deixar a palavra de Deus ser plantada dentro de nós E germinar E dar fruto Entrega o seu momento agora a Deus Entregar para Deus significa Não é cruzar os braços, esperar algum milagre Mas entregar para Deus é ter essa paz E dizer Toda a minha força está entregue à minha esperança À minha confiança Pois é Vamos pedir ao Senhor que acolha essa nossa esperança Essa nossa entrega Nessa tarde de hoje Da segunda-feira Vamos apresentar a esse Deus que nos ama A nossa oração Pedindo restauração Confia no Senhor Confia no Senhor Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade Para com os filhos e filhas que vos imploram E se gloriam de vos ter como criador e guia Restaurando para eles a vossa criação E conservando a renovada por Cristo nosso Senhor Amém Confia no Senhor Confia no Senhor Coragem Sou eu Não é qualquer um não, viu Sou eu Não é qualquer fantasma não Aliás, não é fantasma nenhum É qualquer um e não é fantasma nenhum É Jesus É realidade Vamos preparando então para o Evangelho Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus Mateus 14, 22 a 36 Depois que a multidão comer até saciar-se Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem A sua frente Para o outro lado do mar Enquanto ele despediria as multidões Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós A noite chegou E Jesus continuava ali sozinho A barca, porém, já longe da terra Era agitada pelas ondas Pois o vento era contrário Pelas três horas da manhã Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar Ficaram apavorados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Jesus, porém, logo lhes disse Coragem, sou eu Não tenhais medo Então Pedro lhe disse Senhor, se és tu Manda-me ir ao seu encontro Caminhando sobre a água E Jesus respondeu Vem Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus Mas quando sentiu o vento Ficou com medo E começando a afundar Gritou Senhor, salva-me Jesus logo estendeu a mão Segurou Pedro E lhe disse Homem fraco na fé Por que duvidaste? Assim que subiram na barca O vento se acalmou Os que estavam na barca Prostraram-se diante dele Dizendo Verdadeiramente tu és O Filho de Deus Após a travessia Desembarcaram em Genezaré Os habitantes daquele lugar Reconheceram Jesus E espalharam a notícia Por toda a região Então levaram a ele Todos os doentes E pediam Que pudessem Ao menos tocar A barra de sua veste E todos os que a tocaram Ficaram curados Palavra da salvação E ele te dará Carinho, paz e proteção Confia no Senhor E ele te dará Carinho, paz e proteção Meu irmão, minha irmã Esse episódio Narrado no Evangelho de hoje De São Mateus É continuidade, né? Da semana passada Enfim, do domingo Agora, aliás Quando nós vimos A multiplicação Dos pães E dos peixes Depois que todos Ficaram satisfeitos É que Jesus Então Despediu esse povo E Mas ele Pediu Aos discípulos Não é? Que Que atravessassem com ele Entrassem na barca E seguissem a sua frente Para o outro lado Do mar Enquanto ele ficava ali Despedindo As multidões Agora com a barriga cheia E tudo Bom Eles foram Só que Jesus Ó, vocês podem ir na frente Que eu vou Eu vou ali E ficar em oração Por uns tempos Né? Então Ele subiu ao monte Para orar Né? O monte A gente já falou O que significava o monte Né? Esse encontro com Deus Essa intimidade com Deus E tudo mais O Deus criador Né? Aquele que Que estava em Jesus Que estava manifestando Através da carne Humana De Jesus Essa carne Que é a mesma Carne nossa Né? Pois é Mas aí aconteceu Que Jesus demorou lá E em oração E quando Ele Eles Pensam que não Uma tempestade Os pegou Em alto mar Né? Evidentemente Que tudo aqui É uma literatura Para falar De uma outra coisa Quem conhece O mar de Tiberides Ou o mar da Galileia Sabe que lá Não tem ondas Assim, né? Mas enfim É uma forma De De comunicar Né? O que que o evangelho Quer comunicar Com isso? E é por isso Que é importante A gente saber Que não é um Um fato Assim jornalístico Né? É um É uma É um ponto De reflexão Para a gente Através De Jesus É bom Entendermos O seguinte Primeiro Esse evangelho Ele foi escrito Nos anos Oitenta Em que a comunidade As comunidades Cristãs Estavam Desanimadas Sabe quando a pessoa Fica desanimada Ela passa A não acreditar Mais E ela acha Que tudo É fantasma Né? Que Jesus Não existe Que isso é Conversa Porque Não está fazendo Efeito Na nossa vida Por que que a gente Fala A gente não Por que que as pessoas Falam isso? É porque não tem Essa experiência Forte Com Jesus Quando tem Sabe que É questão De vida Ele está vivo Ele está atuando E Jesus está vivo Como é que a gente sabe Que Jesus está vivo? A gente vai chegar Na janela Vai ver ele de branco Andando no ar Alguma coisa assim Meio Fantasma Aí realmente Seria fantasma mesmo Mas não Jesus está vivo Na vida No Concreto da vida Coloque Coloque O que Jesus Ensinou em prática Para você ver Se sua vida não muda Claro que muda Gente Eu estava conversando Agora com a Vera Liguei para ela Agora um pouco antes Estava conversando Com ela Ela está Está em casa Foi Passou por um período Muito difícil A Vera Que ajuda lá Na rádio Que é funcionária Da rádio América E nos ajuda Muito lá Na No sistema De áudio Então Ela está me falando Eu vi a morte Ela me falou Claramente Olha Não Devemos Confiar Nessas pessoas Que dizem Que isso aí É uma É uma coisa leve Que não é não Eu vi a morte Mas como Eu tenho Uma vontade Muito grande De viver E uma fé Muito grande Que eu sei Que ela tem Eu sempre pensava Que eu ia viver Gente Isso é muito importante A gente não Não tem que ir para o hospital Não importa A doença A gente não tem que ir para o hospital Achando que Lá é um passaporte Para entrar No No cemitério Não Ah Estou indo agora A pessoa já está pensando Na sepultura Aí é difícil Já está pensando Como é que vai ser Meu caixão Será Como é que vai ser Meu velório Não entra No hospital Pensando nisso Não Entra Com a força Dizendo Olha Eu não sei nem de falar Se não quiser Não Eu estou entrando É para tratar Eu vou sair Eu gosto de viver Eu quero viver Aquele impulso da vida Aquilo é real Gente Fé Não é fantasia Fé é real A fé Ela serve Exatamente Para o momento Que a gente Mais precisa No momento Da maior tempestade É que a fé Se mostra presente E muita gente Faz o contrário Porque fica esperando Alguma coisa milagrosa Vindo do céu E depois Quando não vem Do jeito que ela quer Aí ela perde a fé É igual Aquele povo Daquela época Nos anos 80 Quando Mateus escreveu Esse evangelho Muita gente Já estava perdendo A fé Já estava se esfriando Por quê? Porque acreditava Numa vinda de Jesus De outro jeito Esse jeito Que muita gente Hoje ainda prega Isso é perigoso Isso é perigoso A transformação De tudo Ela vem Pela nossa fé Mas quando Hoje Agora Jesus não é Fantasma Jesus não é Projeto Vago Para o futuro O que ele pregou Na palavra dele Está tudo fundamentado No hoje No agora Viu? Ele agiu no passado Ele vai agir no presente No futuro Mas para nós Para nós O importante É o agora É o agora Que vai determinar o futuro Porque o passado Já foi Né? Portanto Meu irmão Minha irmã Eu quero dizer Que aquele povo Aquelas comunidades Naquele momento Estava vendo Jesus Como um fantasma Aí nós vamos entender Por que que Mateus Escreve dessa forma Olha o que que é o mar Eles estavam No barco Esse barco aí Com os discípulos Ele na época Significava as comunidades Cristãs que eram chamadas De igreja Né? A igreja Estava no barco Não é só a igreja católica A igreja Ou seja Os discípulos De Jesus Todos Naquela época Não tinha Essas denominações Todas Que nós temos hoje Para as vertentes Do cristianismo Então Os primeiros Discípulos Os primeiros apóstolos Estavam ali Na barca Ou seja A igreja Estava na barca Então nós podemos Ver nessa barca Hoje Todos nós Que temos fé Eu sei que Está me acompanhando Aqui Gente da minha família Que não é católica Mas tem Essa fidelidade De acompanhar Essas Essas reflexões Né? Pode falar assim Ah, mas a igreja Que está falando O padre está falando Da igreja dele E eu estou aqui Buscando uma palavra Para a minha vida E está falando Da igreja dele Não Nós hoje Devemos entender Esse barco aí Pode sim Entender como a igreja Sim Mas a igreja Enquanto todo O povo Né? Porque todo o povo É chamado A ser igreja Então aqueles Que estão ali Que Jesus falou Olha, entra no barco E esse barco Navegando Não é fácil não Ele navega Em águas revoltas O mar Mais uma simbologia O mar aí Ele significava Na época Muita gente acreditava Que o mar Era O morado Dos maus espíritos Que eles agiam Nas ondas Nas tempestades Né? Que era o lugar Do caos Enfim É Então Esta vida Esse barco nosso Que é a nossa vida No dia a dia Seja quem for Está nesse barco Gente Esse barco Balança mesmo Porque Esse mar Que é a vida Que é a realidade Onde nós estamos Né? Essa realidade Ela é conflitiva É tempestuosa O que nós estamos vivendo agora Na sociedade? Uma tempestade imensa Nós podemos dar testemunho Disso agora Nós estamos vivendo O barco está balançando É nesse momento Que Jesus aparece Ele vai ao encontro Ele não fica lá Ele vem ao encontro Do barco Quando Pedro Olha Pedro É que manifesta Né? Mostrando aí É A liderança Da igreja Então Pedro Se manifesta Aí Eles veem Jesus É o senhor E tal Acham que ele fosse Um fantasma Não Mas é um fantasma Ficaram com medo Além do medo Da tempestade Com medo também De Jesus Acham que ele era um fantasma Jesus diz Não Que isso Coragem Sou eu Por que vocês estão com medo? Não Não tenho medo Aí Pedro disse Olha Se é o senhor Então Manda que eu vou aí Ao encontro do senhor Aí Pedro Aí Jesus Simplesmente Diz Vem É o chamado Vem Eu sou eu 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 sou Visível Eu sou realidade Agora Você quer Então vem Só que Pedro Não tinha A fé Suficiente Ele começa aí E aí Começa a afundar O que Jesus faz? Jesus Pega Pedro Pela mão Né Depois de De mandar Acalmar A tempestade Ele Pega Pedro Pela mão Né E aí Eles Acreditam Né É E ele fala Homem Fraco Na fé Por que Duvidaste E assim Subiram Na barca O vento Se acalmou E aí O que? Os que estavam Na barca É Acreditaram Verdadeiramente Tu és O filho De Deus Né E aí Gente Essa mensagem Aí termina o evangelho Dizendo que É Todos O adoraram O reverenciaram Queriam pelo menos Tocar na Na roupa Na roupa dele A roupa A roupagem Vestir a roupa A roupa Da força A roupa Do cristão Estou falando de roupa De pano Estou falando de De revestir-se Espiritualmente Então Quantas pessoas Querem tocar Em Jesus Hoje nós podemos Tocar em Jesus E ele está à disposição Para que nós Toquemos nele Espiritualmente Sim E todos aqueles Que Tem fé em Jesus Que manifestam Jesus na vida Deles Eles também Têm Essa Essa Esse revestimento De Jesus E é tão bom A gente Revestir-se De Jesus Para deixar Com que os outros Toquem E os outros Sejam curados Fortalecidos Quem sabe Essa mensagem Agora Chegando A sua casa Ao seu coração Aos seus ouvidos Essa mensagem Seja O toque Em Jesus É Jesus Tocando Em cada um De nós E nós Também Nos deixando Tocar Pelas vestes Ou seja Pelo revestimento Espiritual De Jesus Muito bem Então Fica essa mensagem Para nós O mar Está revolto Claro Mas agora É que é momento Da gente acreditar Viu Agora é que é momento Da gente Chegar à conclusão Que Jesus Não é Um fantasma Então aquelas Comunidades Daquela época Dos anos 80 Além de Eu falei a primeira coisa Não falei a segunda Primeira coisa É que eles estavam Desanimados Né Achando que Jesus Não mais Se manifestaria Aquela coisa toda Pensando mais Numa coisa Mágica Milagrosa Né E Pedro E Mateus Escreve Exatamente Para mostrar Que é a coragem A fé No dia a dia É que faz Manifestar Essa presença De Jesus E eles E eles Estavam E eles estavam Também Sendo perseguidos Pelos Romanos Né Havia muita Perseguição Dos próprios Judeus Dos romanos Então Era um momento Muito É Muito conflitivo Então É esse momento Que era o mar Viu Esse momento É nesse momento Que Jesus Deve ser visto Deve ser Experimentado Né Deve ser Tocado É nesse momento Então Meu irmão Minha irmã O que que você Pensa de Jesus Agora Jesus é apenas Uma Uma lenda Que criaram Jesus É uma fantasia De literária Quem é Jesus Jesus é um milagreiro É Quem é Jesus Para você Né Quem é Jesus Para cada um de nós Se a gente conseguir Trazer Para a prática Da vida No cotidiano Mesmo O ensinamento A direção De Jesus Pode ter certeza Que pode o vento O vento bater O vento soprar Pode vir tempestade Que nós vamos continuar Sempre de pé E com o barco Navegando Amém Mesmo O cansaço Na desilusão Caminho E passo a passo Com Deus Agora Cada um E cada uma Vamos Todos Vamos colocar Diante de Deus Os nossos conflitos As nossas dificuldades Mas amém A nossa proposta De fé A nossa confiança Confia no Senhor Confia no Senhor Confia no Senhor Fé E confiança Nesse momento De pandemia Não nos deve levar A abusar E sim ao contrário Confiar em tudo Que é sugerido Para salvar a vida Resguardar a vida E eu sou obediente A A tudo Que me Me pede Ou sugere Para me proteger Exatamente Porque eu confio No Senhor Porque quando a gente Não confia mais Nada pra gente Tem valor A gente fala assim Ah bobagem Fala isso Tem que usar máscara Tem que ter Distanciamento Tem que fazer Higienização Tem que A pessoa Ah bobagem Tudo isso é fantasma Tudo isso é besteira Então Fé e realidade Tem que andar juntas A fé não pode ser Aliada a fantasia Porque senão Não vai resolver Eu tenho que trazer Para o meu dia Hoje Eu tenho que ter Responsabilidade Com minha vida E com a vida Dos outros Acolhei Senhor Essa nossa proposta De fé De força De coragem No Senhor Isso vos pedimos Ó Pai Pois Jesus Cristo Vosso Filho Que vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Amém E vamos a nossa oração Finalizando A nossa reflexão De hoje Acompanhai ó Deus Com proteção constante Os que renovastes Com o pão do céu E como não cessai De alimentá-los Tornai-os dignos De sal Da salvação eterna Por Cristo Nosso Senhor Eu quero agradecer Muito Aproveitando esse momento Agora Agradecer muito A Deus Por ter tocado Nos corações Das pessoas Que nos ajudaram Patrocinaram Para que Acontecesse A missa No dia No dia de Santo Afonso No sábado E acredito Que essa mensagem Tenha sido transmitida Partilhada Por muitos Não a mensagem Do Padre Mário Não apenas Sou ali Um humilde Pecador Agente Mas é a mensagem De Cristo Que ela tenha Tocado através Das nossas celebrações E publicações Por ocasião Da festa De Santo Afonso Maria de Ligório Que Deus abençoe A todos Que nos acompanharam Eu sei que muita gente Esteve conosco Naquela festa E todos aqueles Que possibilitaram Pedrinho Baterias Pedrinho Sempre presente Eu já estive Na casa deles Como eles são São tão tementes A Deus A fortaleza Da esposa Que passou Por o que ela passou E venceu E venceu Isso aí Olha gente Todas as pessoas Sabem o que eu estou falando Viu A gente passa por uma tempestade E vence Sabe o que eu estou falando E sabe o que o evangelho De hoje também Está falando Tá bom Então Muito obrigado Que Deus abençoe A todos e todas Que nos ajudaram Para que Este encontro Que foi transmitido Pelos meios de comunicação TV Horizonte E Rádio América E que o Senhor Possa abençoar A todos vocês Que possibilitam Que essa mensagem Chegue Até As pessoas O Senhor Esteja convosco Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Desça essa bênção Sobre todos E todas E permaneça Para sempre Amém Até amanhã Na graça de Deus Mesmo na doença Sofrimento Mesmo na tristeza Confia no Senhor Mesmo que as portas Fecharem ao redor A gente 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 A gente